E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Cubo, estamos voltando com mais uma gameplay de TDR Island. Estou me acostumando a falar isso. Os portões abrem no automático, diferente do deles, o Gone. Só para considerar que o carro faz barulho, então eles atraem os zumbis. A gente pode atropelar os zumbis também. Já está chegando. Vou atropelar esses que estão aqui. Não atrapalhar a gente depois. O carro também leva em consideração que se você deixar ele, por exemplo, nessa rua, ele depois volta lá para o lugar original. Então a gente pegou ele. Nesse caso seria o Lifeguard. Essa missão, quando a gente completar ela, nós a vamos conseguir automaticamente ir para um outro local que segue a missão principal. Então, vamos lá. Eu preciso de sua ajuda. Por favor, meu marido. Ele está chorando. Você pode nos ajudar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu nome é Roger, irmãos. E essa é a minha esposa, Jess. Nós estávamos como um barulho. Quando eu vi aquele carro quebrado. A parte de mim disse que se esqueça disso. Mas eu não consegui. Eu não consegui fazer isso. Eu vivi comigo. Então nós paramos para ver se nós pudemos ajudar. O carro deve estar em choque ou algo. Porque ele tirou a nós como um cara louco. Eu tenho que... Eu tive que matar ele. Mas isso é uma defesa. Eu estava me protegendo. Você tem que acreditar em mim. Mas você sabe o que? Ele tirou uma bota de mim, cara. Caramba. Eu acho que eu ganhei o que ele tinha. Rabias. Eu não sei. Quem do diabo sabe? Mas você pode sair daqui? Se eu começar a perder, eu não quero que ela se torne. Aqui, a gente conseguiu já uma nova missão. Vamos fazer isso. Ei, cara. Obrigado. Eu deveria levar ela para a casa de luz. Meu irmão James deveria estar lá. Ele vai levar ela. Com o que ele está vivendo? Só antes de a gente... ... de a gente ir lá... ... vamos só... ... putear o que a gente pode aqui... O necklace que a moça queria tá aqui, tá? Então não se esqueçam. Bom, nós vamos completar a missão, mas já que pegamos duas ao mesmo tempo, vamos lá. Essa missão nós temos que entrar no carro, para ela daí embarcar com a gente. E a gente leva ela lá no farol. Não, não, não. O que é isso? E aí 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 Eu acho que temos um vivo! Ei! Aqui! Olá! É bom ver alguém que não está morto! Há pessoas que vivem na casa de luz? Obrigada! Você... Você pode ver com o meu marido? Olá! É bom ver alguém que não está morto! Olá! É bom ver alguém que não está morto! Eu acho que até é possível ignorar a missão... Essa missão que a gente fez com as duas juntas... Mas... Agora eles estão realmente mortos! Não vale muito a pena, né? Não vale muito a pena, né? O carro não voltou aqui ainda... Mas... Não estamos... Desamparados... Desamparados... De veículo pelo menos... Aqui... Isso! Isso é isso! Oh! Obrigado! Muito obrigado! Aqui é a recompensa que eu prometi... Obrigado! Aqui... Ok... Mais uma arma! Essa é nível 4! Meu Deus, gente! Não... Passa assim na nossa vida! Ah! Jesus! É... Nós temos... Mais alguns itens... Tô quase enchendo... Eu vou vender alguns... Que são meio desnecessários ali... Pra gente ter um... Eu ouvi que a Scourge veio... Uma graninha a mais, né? Vender essa aqui agora... Vender essa aqui agora... Essa aqui que eu tô usando agora... Nível 4... Vou esperar mais um pouco... Antes de vender essa aqui... E eu... Vou vender essa aqui... Beleza! Outro espaço! Agora sim, galera... Paramos essa gameplay por aqui... Vamos continuar mais no próximo vídeo... Cara, agora que eu toquei o tapa que eu tô usando aqui... Vou vender esse tacão aqui mesmo... Já que eu tô com outro... Esse aqui que eu tava usando antes é bem melhor... Nem vale a pena ficar com... Muito item guardado aqui... Que depois quando enche... Só dor de cabeça... Essa aqui também eu vou vender... Vou ficar só com essas daqui... Gente... Mais uma vez... Obrigado por estarem assistindo ao vídeo... Ao que os gameplays... Se puderem... Se puderem... Se inscrevam no canal... Deixe seu like... Se ainda não for... Inscrito... Se inscreva aí... E... Ativem os sininhos... E... Beleza! Vamos... Vamos arrumar aqui... Também... Tem só um ponto... Esse aqui... Cache Pnelet... É... Quando a gente morre... No jogo... A gente perde dinheiro... E a queda... O quanto a gente perde... É bem grande... Então... Vou pegar a estamina... No começo assim... É bem difícil morrer... Mas... Lembre-se disso... Se você morrer... Cara... É... Uma grana que vai perdendo... Ó... Você lembra que eu falei... Que tem três barras... Fale que a mesma coisa vai me liberar... É... O jogo exige... Gente... Obrigado... Valeu... Falou... Até mais... Tchau tchau...